Como eu me sinto usando qualquer coisa do Brasil? E o pessoal do Estadão parece estar bastante preocupado. Eles parecem que estão desesperados, eles parecem que estão em pânico. Sim, pé de pano. E o Alexandre Garcia resolveu comentar sobre tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos ver o que o Alexandre Garcia falou a respeito do Estadão. O jornal que está decepcionado é o Estadão. Estadão ou Editorial diz assim, absolutamente decepcionante a composição ministerial. Um governo radicalmente petista. Frustrante constatar que Lula e seu partido não entenderam nada, não aprenderam nada, não mudaram nada. Será que eles vão fazer o ele? Eu não sei pé de pano, mas acho uma excelente pergunta a questão de se eles vão fazer o L ou não. Gente, um jornal com essa tradição, ser ingênuo, ter sido ingênuo e confessar isso, tô frustrado. Porque eu acreditei, eu fui ingênuo. Uau! Eu já cometi ingenuidades. Eu acho que ingenuidade para um jornalista é pecado mortal. Eles foram muito ingênuos. Quer dizer que você concorda com o Alexandre Garcia pé de pano? Apoiaram. Combateram o Bolsonaro com tudo que puderam e apoiaram a candidatura Lula. E antes de Lula assumir já estão dizendo que tá frustrante, que é decepcionante, etc. É verdade, né pessoal? Nem começou o governo do Lula. E aí acontecem essas coisas. Isso tá se multiplicando aí, né? Mas enfim. O Alexandre Garcia disse tudo. Isso é empapas na língua. Sim, pé de pano. Desabafou. E disse tudo o que pensa. E claro, as pessoas também estão comentando, né? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda do Alexandre Garcia? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faço com o pé de pano disse. Valeu. Como eu me sinto usando qualquer coisa do Brasil? Bolsonaro. Acabou. E aí